Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus Vocês devem estar aí hoje que eu já vi Liliane essa semana, os três vídeos com essa roupa É porque eu aproveitei para gravar alguns vídeos, só que o vídeo que vocês vão assistir hoje É um vídeo de resenha do creme de pentear da Aqua Kids Eu gravei a resenha e esqueci de fazer a abertura, então aproveitei que hoje estou mais ou menos E vim rapidinho aqui fazer essa abertura Espero que vocês gostem dessa resenha, se você ainda não é inscrito aqui no canal e está gostando dos meus vídeos Não saia daqui sem se inscrever E uma, ative o sininho para poder ficar bem informada de tudo que eu posto Ou seja, receber as notificações de vídeo daqui do canal Então, bora para a resenha Para vocês aqui, a resenha dessa, ou melhor dizendo, desse creme de pentear aqui Da marca Nasca, da linha da Aqua Kids Desculpa aí, gente, o Benjamin está colocando aqui a escova na frente da... É a que diz assim, né? Essa embalagem aqui é uma embalagem vermelhinha, gente Da tampinha verde E do biquinho vermelho É aquele biquinho, né? Friptop que você faz assim, ó Friptop não Eu chamo Friptop, mas na verdade não é Friptop não que fala Ela tem facilidade de abrir aqui, ó Se eu rodar aqui, abre Aqui diz assim, ó Nasca Aqua Kids Creme de pentear Cabelos lisos e finos O cheirinho é de morango Sem sal, sem corantes Cabelos mais fácil de pentear Esse aqui é o de 250ml Novo creme para pentear condicionante Aqua Kids Lisos e finos É o produto ideal para cuidar dos cabelos da garotada A fórmula foi testada dermatologicamente Possui efeito desembaraçante E facilita o penteado Tudo isso de forma suave e balanceada Além disso, deixa um delicioso cheirinho de morango nos cabelos Bom pessoal, aqui atrás Vem dizendo todas as informações de como usar o produtinho Aqui vem dizendo todas as composições Então fica aí uma dica, né Para as mamães que sempre estão atentas aí, né As fórmulas dos produtos Que nós sabemos que tem muitas fórmulas aí Nos produtinhos Que acaba assim, não fazendo muito bem a saúde, né Ocasionando vários tipos de doença Infelizmente Eu não tenho condições de estar sempre comprando aqueles produtos, né Que tem umas fórmulas Assim, digamos assim, entre aspas Meio que saudáveis Para, né Nossa pele, nosso cabelo E às vezes não é nem tanto por isso Por conta de condições financeiras Às vezes é porque eu não encontro na minha cidade Então acaba assim, comprando aquele produto Que é o que tem no mercado É tipo assim Tem tu, vai tu mesmo Então Acabo comprando Mas É bom a gente sempre estar, né Olhando Qual é a fórmula que vem no produto Este produto aqui Ele é indicado, gente A partir de 3 anos de idade Então As mamães aí, né Que tem crianças menos De 3 anos de idade Quiser usar É a critério da mamãe, né Fique aí à vontade Eu mesmo usei no Benjamin Em produtos Kids A partir de 2 anos Mas Isso não é Eu não tô aqui Falçando a ninguém Tá usando Produtos Kids Em crianças menos de 3 anos Isso aí vai da mamãe No meu caso aqui Particular Eu já usava Mas a indicação dele Mesmo É a partir de 3 anos de idade Gente Relevem aí Vocês estão vendo Nesse vídeo Que vocês vão estar sempre vendo O Benjamin A mãozinha dele ali Porque ele tá brincando E foi o único momento Que eu tive de Pra poder vir gravar Essa resenha Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A consistência Desse creme Ele é uma consistência Se ele não é Bem consistente Viu gente Ele é Meio molinho Meio molinho não Ele é mole Vocês estão vendo aí Ele cai facilmente E ele é nessa cor Branca Essa quantidade aqui Gente Tá até muito Pro cabelo de Benjamin É Pro cabelo de Benjamin Normalmente eu passo Essa quantidade aqui Que é o suficiente Nossa E tem um cheiro Maravilhoso Este creme É um creme Maravilhoso O cabelo do Benjamin Gente Ele não é cachado E nem aquele liso Ele é um cabelo bom Fio muito bom Molinho Ele não forma nenhum cacho E também não é aquele liso Não é caído Então Ele é fino O cabelo dele Então É um cabelo delicado Então gostei muito do resultado Deixa o cabelo de Benjamin Macio E outra coisa O cabelo de Benjamin Fica cheiroso Como esses dias Ele estava doentinho E eu não pude estar se lavando O cabelo dele todos os dias Ele chega a ficar dois dias Com a cabecinha bem cheirosa Mesmo ainda Do produtinho Então É um produto Mega maravilhoso Eu comprei ele Por R$8,99 Ele ainda deve estar por aqui Gente Ele está bem cheinho E já usei bastante Mesmo no Benjamin Porque todos os dias Eu uso o creme de pentear Nele E Tem deixado mesmo O cabelo dele Um resultado maravilhoso E o cheiro Nossa Muito gostoso Esse cheiro de morango Muito gostoso mesmo Então Para as mamães Que já viram Ele em alguma perfumaria Em algum mercado Ficou Meu Deus Será que eu levo Pode comprar sim Testem Testem no cabelo Dos filhos De vocês Para ver Se vai ficar Esse cheirinho Prolongado Por bastante tempo E se também Vai deixar maciez Pelo menos Do meu filho Deixa macio E pelo menos Não é pegajoso Eu não achei ele pegajoso Aqui tem alguns cremes Que é pegajoso Por exemplo O da Lora Eu gosto Mas é muito pegajoso Já esse Eu achei que não ficou Pegajoso Espero que vocês tenham gostado Da resenha Desculpa aí gente Esse barulho aí De fundo Essa baguncinha Que sempre vocês Virem no vídeo todo Do fundo Mas foi o único momento Que eu tive De estar sim gravando o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Para poder receber Todas as notificações Aqui de vídeo do canal E você que já é Continue curtindo Compartilhe os meus vídeos Um super beijo E até o próximo vídeo Fala aí Beijo Tchau Tchau